Eu vou liberar Minecraft de graça no Opera GX Salve galera, pra quem é o meu conhecimento, eu sou o Zé aqui Seja muito bem-vindo ao canal, prazer E é o seguinte rapaziada, como vocês viram pra esse início do vídeo Eu vim trazer um vídeo um pouco especial pra vocês de uma forma atualizada Porque é muito tempo que eu não trago essa atualização aqui pra vocês Por mais rapaziada que saiu, surgiram novas atualizações Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês Desde quando ia lançar até a atualização, o lançamento, a atualização Mas depois teve algumas atualizações bem pequenas, então eu resolvi deixar de lado Mas agora é realmente algo que vai trazer mudanças Como conseguir totalmente o acesso, às vezes você nem vai precisar mais do navegador em si Porque pra quem não sabe rapaziada, sim, é um navegador gamer Você já deve conhecer, você já deve ter ouvido falar E deixa aqui nos comentários, você já conhecia esse navegador? Comenta aqui embaixo Opera GX se você já conhecia Só pra mim saber, não custa nada rapaziada Desce aí e comenta Opera GX Quem mais comentar já vai ter aí, sei lá, uma capa da Outifine Vai ganhar de graça aí, pra quem mais comentar Opera GX E é o seguinte rapaziada, não é novidade pra ninguém Que é um dos maiores navegadores gamers, entre aspas, tá rapaziada? Porque sim, existe navegadores maiores, né? Por exemplo, o Chrome Ele é mais utilizado por outras pessoas Mas navegador gamer, eu acho que ele sim é o maior Principalmente pela sua divulgação intensa que teve aí Até youtubers da nossa comunidade já fizeram a divulgação desse navegador, né rapaziada? Eles pagaram ads e apareceu Um dos youtubers, né? E um dos mais famosos da nossa comunidade que divulgou foi o Dr. Biscoito E também, rapaziada, teve um youtuber Mas eu acho que hoje em dia ele já não tá mais na nossa comunidade Inclusive, eu acho que eu não vou nem citar ele aqui Porque senão ele vai ficar bravo comigo Ou será que eu cito? Porque tipo, eu não tenho nada contra o cara Mas ele sempre teve algo contra mim Não sei por qual motivo Mas enfim, rapaziada Ele também foi um youtuber Que sim, realmente ele já participou aí, né? De uma parceria com o Opera, né velho? Eu não tenho nada contra ninguém, né rapaziada? Mas eu tenho, sei lá Tenho receio de estar falando o nome de pessoas aqui De terceiros Que principalmente já demonstraram não gostar de mim E acabar criando uma treta sem motivo algum, né? Tipo, eu não vejo motivo pra criar uma treta Só por eu citar o nome do cara aqui, né? O Dr. Biscoito, pô mano Eu já conversei com ele Já fui lá na BGS Enfim, encontrei ele, conversei Era super gente boa Vocês sabem disso, né velho? Biscoito é firmeza Ele não vai encher meu saco Porque eu citei o nome dele aqui Mas enfim, é isso Bom, e no vídeo de hoje, rapaziada A gente vai explicar pra vocês Com mais detalhes aqui Referente a nada mais, nada menos, rapaziada Como conseguir o seu Minecraft original Isso mesmo, rapaziada Se você está procurando uma maneira De jogar o Minecraft através do Opera Ou então conseguir o jogo oficial O original pelo Opera Existem agora essas duas possibilidades Antes era somente jogar através do Opera Agora você consegue o jogo também A pedido de muitos Principalmente aqui do canal, né rapaziada? A gente fez vários e vários vídeos Já pegamos muitas visualizações Com esse tema de vídeo Então eles viram que era uma possibilidade Muito legal, né? E eu vou estar explicando pra vocês Como que vocês vão estar conseguindo De uma forma parceira, né rapaziada Do Minecraft Oficial, Minecraft.net E também, rapaziada Do Opera E do nosso canal Principalmente por estar trazendo esse vídeo Pra vocês e explicando Bonitinho aqui, beleza? Então se você ainda não se inscreveu Já se inscreve aí, meu mano Já fortalece nós Deixando o likezão O cara tá subindo Um motorrebird do caramba, né véi? E vamos ver se ele vai Vai ter coragem aqui De, né? De pular Ou será que não? Ele puxou pra lá? Não, ele morreu Sabia que não ia dar, né? Então não entendi Por que que ele fez isso Bom, mas é isso Voltando aqui A linha de raciocínio A gente vai dividir esse vídeo Em duas partes, tá rapaziada? É interessante que você assista Completamente Pra você, digamos assim Poder aproveitar 100% desse vídeo 100% das informações Que serão passadas Então assiste ele Por completo aí, tá rapaziada? Pra você que tem um PC fraco Pra você que não tem a capacidade, né? A primeira parte Vai ser mostrando Como jogar através Do navegador gamer Ou Minecraft Sem precisar utilizar O máximo do desempenho Do seu computador Ou às vezes, né rapaziada Pra você aí Que tem dificuldade, né? De entrar em servidores De Minecraft Enfim, véi Você vai curtir demais Essa possibilidade De jogar através Do Opera Beleza? E a segunda versão É que é como você Ter o seu Minecraft De uma forma original E 100% de graça Bom, galera Eu não vou ficar enrolando Muito vocês, né? A gente vai Direto ao ponto Nesse vídeo A gente vai estar mostrando Tudo isso pra vocês Na prática Porque vocês sabem, rapaziada Do certo é assim Trazer tudo na prática Pra vocês E mostrar passo a passo Como que se faz, né? Como que você vai estar fazendo aí Pra estar jogando Minecraft Pelo Opera E também conseguindo de graça Pelo Opera também Beleza? Então se você está vendo Esse vídeo Opera Bora patrocinar o Zaki Manda o Pix E aí, cadê o Pix? Nada ainda? Cadê o Pix, né meu mano? Então faz a boa aí Brincadeira dessa parte, né? Mas se vocês quiserem Incentivar aqui o canal A trazer mais vídeos Dessa marca incrível Que eu sempre apoiei Vocês sabem disso, né? Às vezes eles pegam E contratam outras pessoas Que, pô, não divulgaram ainda Por quê? Porque eu estou divulgando de graça Eles sabem que eu divulgo de graça Mas enfim Às vezes eles contratam Outras pessoas, né? Que não divulgaram a marca Somente pra Ai, o cara não divulgou ainda Então ele tem que divulgar Do que eu, né? Mano, sendo que, pô Podia dar uma investida legal Aqui em mim, né? Investe em mim Aposta tudo em mim Vamos deixar o like No vídeo aí, rapaziada É ir nas lives aí Que a gente faz diariamente também Bom, que nem eu falei pra vocês A ideia desse vídeo Não vai ficar enrolando Falta apenas um jogador Pra gente finalizar E daí a gente vai direto ao ponto Lá na nossa área de trabalho Mostrar os passo a passo Pra vocês, tá? Lembrando que é vídeos diariamente Aqui no nosso canal, né rapaziada? Então se você Acompanha aí Esse tipo de conteúdo Cara, já se inscreve aqui no canal Porque é todos os dias aqui, beleza? Bom, vamos lá pra nossa área de trabalho Mostrar pra vocês com mais detalhes Bom, abrindo aqui o Opera Que, obviamente, vocês já sabem Onde baixar É só pesquisar na internet Vocês vão dar de cara Aqui com essa página Onde ele explica um pouco mais Sobre o navegador Onde você vai ter aqui As informações Que você pode estar Conseguindo alterar Alguns planos Enfim, rapaziada Uma infinidade de coisas Bom, aqui em cima, rapaziada Que nem eu falei pra vocês Esse vídeo vai ser Mostrado em duas partes A primeira vai ser Como jogar Minecraft Através do Opera GX E a segunda parte Mas não menos importante Vai ser como conseguir Minecraft original de graça Pelo Opera GX Aqui você vai colocar Minecraft for free Tá? Vai escrever aqui em cima Tá? Aí vai estar aqui, ó Minecraft for free É esse site aqui Você vai estar acessando ele E quando você acessar ele aqui Rapaziada O que vai acontecer, tá? Você vai clicar aqui embaixo Em play Vamos só esperar ele carregar Bonitinho Pra mostrar pra vocês, né, cara? Aí você vai clicar aqui em play Aí ele vai carregar isso aqui Que é uma linguagem Pro navegador rodar o Minecraft Aqui você pode estar Escolhendo a versão No caso, a versão que eu vou escolher É 1.8 E vou clicar aqui em play Bom, olha só Ele vai carregar aqui Essa linguagem E agora Ele vai carregar O jogo Minecraft E quando eu falo Minecraft É o Minecraft real É o Minecraft normal, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês Que realmente é esse Minecraft Só vamos esperar ele carregar Enquanto ele vai carregando aqui Né, ó Enfim, ele vai carregar aqui Isso aqui foi o que que deu aqui? Tentar entender Tá? Ele crashou o game Tá? Deixa eu dar um F5 aqui Só pra ter certeza aqui Que vai carregar Beleza? A gente vai colocar a versão de novo aqui Play E pronto Aqui você já vai carregar aqui O jogo bonitinho E aqui você está colocando O seu nick que você quer, né? Aqui você pode estar aumentando a tela também Se você vai colocar o nick que você quer Aqui eu vou colocar, sei lá, Zack É, ópera Eu vou colocar assim Aqui você pode estar adicionando a skin Que você quer também, tá? Você vai estar adicionando Ou você vai estar alterando aqui também, né? Tem várias skins aqui Pré-determinadas Você pode colocar uma skin de sua escolha Pronto Eu vou colocar aqui a minha mesmo E agora eu vou acessar a multiplayer E agora eu vou mostrar pra vocês Que realmente é o mesmo jogo Que dá no Java Edition, tá? Ó, entrei nesse servidor aqui E eu vou pegar, ó Vou pegar Vou entrar aqui no Lunar Pra mostrar pra vocês Que é o mesmo jogo, tá, rapaziada? Então, tipo assim Eu consigo jogar com pessoas Que jogam no PC Sem ser no navegador, tá ligado? Ó, vou abrir aqui o jogo Ó, tá abrindo aqui já, né, minha galera? Enquanto isso for acessando um servidor aqui Eu acho que eu vou acessar esse aqui mesmo Esse primeiro aqui Pra mostrar pra vocês Ó, ele vai pedir pra mim se registrar Registers aqui Pronto Já foi Se registramos aqui, rapaziada Tá mó barulheira Calma aí Aí pronto Melhorou Você pode ver Já tá funcionando Rapaziada Eu não tô usando o desempenho do meu computador aqui, tá? Eu tô no spawn Sem usar desempenho nenhum do meu computador Somente do navegador, rapaziada Zero desempenho do meu computador E eu tô rodando a 49 FPS, beleza? Então, ó É o seguinte Eu vou pegar o IP desse servidor Quer ver, ó Ele coloca esse negócio aqui Por causa do... Porque tá no navegador, tá? Mas, ó Vou entrar de novo nele aqui Vou entrar aqui e fazer o login, ó Deixa eu ver se vai logar Logamos E agora a gente vai entrar no lobby aqui Ó, desativar os players Vamos entrar aqui no lobby, ó Vou entrar pelo... Como você pode ver aqui Pelo Minecraft normal Vou colocar o mesmo IP Porém eu vou tirar essas paradas aqui, né? Tiro o... Join server E, ó Vai tá acessando bonitinho, né? Agora vamos esperar que ele tá entrando Que eu vou achar aquela conta Que tá no navegador Aqui dentro desse Minecraft, cara Putz, e agora? Qual que é a senha? Pronto Já entrei aqui, minha rapaziada E agora eu vou ter que achar Putz, mano Todo mundo com o mesmo nick Eu tenho que entrar num lobby Eu vou entrar num lobby aqui Vou entrar, sei lá Por exemplo, num... Deixa eu ver qual lobby que eu posso estar entrando Tem aqui, ó Kit PVP Tem Hardcore Games Tem Bad Wars Eu vou entrar no Bad Wars Dá pra escolher o lobby? Ó, o Bad Wars Eu vou ficar bem aqui nesse cantinho Agora vamos voltar no navegador Ó, tô no navegador Beleza, ó Falei no chat Vamos clicar aqui Vamos vir aqui no Bad Wars Beleza, eu tava bem nesse cantinho aqui Ó, ó aqui, ó Com a skin bonitinha, ó É o mesmo, ó Tá vendo? Com a mesma skin Vou voltar aqui no Minecraft normal Olha aqui, ó Tá vendo? Ele não atualizou meu nick lá Mas enfim, rapaziada Se eu atualizar E como você pode ver Tá funcionando perfeitamente Jogando pelo navegador, tá ligado? E assim você consegue jogar com qualquer Digamos assim, qualquer servidor Beleza? Então eu vou trazer um vídeo De como jogar, né? Minecraft pelo navegador Isso é bizarro, cara Como realmente isso funciona Mas já tô mostrando pra vocês aí, beleza? Bom, vamos pra segunda parte do vídeo agora, né? Bom, a segunda parte do vídeo, rapaziada Nada mais nada menos Que você acessar o site aí Do site roxo mesmo, né? Que eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês E é só deixar as minhas lives abertas, tá? Você vai tá deixando aqui aberta Assim, sem muito segredo Vai assistir alguns anúncios aí E você assistindo anúncio Você vai ganhar pontos E com esses pontos Você vai trocar No seu jogo original E o porquê é a indicação do Opera Porque aqui você consegue Reduzir a qualidade E você também vai gastar Muito menos memória Ou seja, você vai deixar Rodando a live aí 24 horas no seu PC Pra você formar o mais rápido possível E você vai usar Muito menos memória Porque o navegador Ele é feito pra optimização Também aqui de cache, ó Tem o G6, G6 Clear Você vê aqui, ó Começa a limpeza Ele já limpa Os caches do navegador Enfim, fica mais leve, né? Usa menos memória RAM Então, cara, por isso que eu indico Pra vocês utilizar o Opera Beleza? Tem alguns comandos básicos Eu vou abrir aqui o Chrome Pra ficar mais fácil Porque eu não tenho conta logada aqui Aí, rapaziada Aqui, ó Temos alguns comandos básicos Que é exclamação loja, por exemplo Exclamação points Exclamação points Que é pro bot falar Quantos points você tem E aqui no exclamação loja Você pode resgatar Itens como Minecraft E várias outras coisas, tá ligado? Então é isso, rapaziada Já farmem aí Aproveitem E no demais é isso mesmo, cara Não tem muito segredo, não Só tem que farmar, beleza? Bom, mas no demais é isso É isso, galera Espero de coração que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Eu passando vergonha na live E é isso, cara Comentem aí embaixo O que você achou desse vídeo É nóis Valeu E fui Tamo junto, rapaziada